Olá, galera do canal da Plexus! Aqui é o Jefferson Langoski, fisioterapeuta. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai comentar um tema muito pertinente no ambiente do tratamento fisioterapêutico, que é o uso ou não da eletroterapia nas lesões de plexo-braquial. Galera, hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um tema muito pertinente no nosso atendimento fisioterapêutico. É uma dúvida de muitos fisioterapeutas e principalmente dos pacientes. Doutor Jefferson, eu fui na clínica, o fisioterapeuta fez a eletroterapia. Ah, eu fui no outro fisioterapeuta e ele não fez. A pergunta que eu trago aqui para vocês é, será que é importante usar a eletroterapia, seja pela corrente do FES, que é a fasciculação de estímulo na musculatura, seja pela corrente do TENS mesmo, para a analgesia, para essa melhora da dor? Será que isso é importante no paciente que tem essa lesão de plexo-braquial? Será que isso vai ajudar o paciente ou não vai ajudar? Nós da equipe Plexus, fisioterapeutas, nós defendemos o não uso da eletro. Primeiro porque, na parte científica que envolve todo esse processo, nós partimos do seguinte princípio. Se eu tenho um músculo que está denervado, não está recebendo estímulo nervoso, eu vou conseguir ativar as compartes da dor ou ativar, trabalhar e ganhar musculatura através da eletro? Possivelmente não. São coisas que facilitam o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo deixam o tratamento de uma maneira meio não condizente com a evolução que você espera. Muito importante trabalhar isso com vocês, que existem pessoas que defendem o eletro. Não tem problema que seja trabalhado nesse paciente. Mas, na maioria das vezes, esse tipo de abordagem fisioterapêutica traz para a gente um certo retardo da evolução do paciente. Inclusive, tem alguns artigos que demonstram uma possibilidade de atrofia e até de aumento dos crados fibróticos de utilização em pontos específicos da musculatura. O que eu quero dizer com isso? Um paciente com denervação, que não consiga fazer a flexão do cotovelo, fazer esse movimento aqui. Eu colocar, então, duas placas nesse sentido, mesmo o músculo estando denervado, com perca de massa muscular, hipotrofiado, eu tentar fazer a contração ativa. Eu vou conseguir ativar a parte cerebral com isso? Não. Eu vou melhorar esse processo de chegada no estímulo nervoso? Também não vou. Então, eu só faço o movimento, eu facilito com que essas fibras encurtem, fiquem mais próximas e para frente eu não consigo, então, ter uma potência muscular melhorada e automaticamente, então, eu não vou conseguir ter uma evolução satisfatória com esse paciente. Então, num certo momento, nós até podemos utilizar, mas com as lesões nervosas periféricas, nós não defendemos o uso e falamos e trazemos para vocês que isso não traz nenhum benefício para o paciente. Eu sei que isso é um tema que gera muita discussão, mas nesses nossos 10 anos de atendimento em pacientes com lesões nervosas, nós não visualizamos benefício nenhum com a utilização da eletroterapia, seja a corrente F, seja a corrente Russa, seja a corrente TENS, em relação àquele paciente que não fez. Então, defendemos ou não defendemos o uso? Não. Nós não utilizamos a eletroterapia em lesões completas ou incompletas de plexobrachial. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da interação, é um tema bem pertinente. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, galera. Até mais.